Graça e paz, queridos. Amém? Que alegria, que alegria, que privilégio, pastor Josué. Me sinto muito honrado, muito privilegiado de participar nessa semana tão especial e ainda ter esse momento tão precioso de comunhão, conhecer muitos irmãos ainda. Tive o problema de passar a tarde toda, praticamente, com o pastor André. E foi um tempo muito precioso. Que bênção, que ambiente gostoso. Que Deus é bom. Quantos sabem disso, que Deus é bom? Amém, amém. Eu nasci no país de Gana, por isso que eu decidi vir hoje assim. Lá na África Ocidental, mas há 35 anos que eu moro aqui no Brasil, sou casado com uma brasileira. Temos três filhos. O nosso primogênito fez 23 anos agora, duas semanas atrás. E casou-se no meio do ano, em julho. Eu disse para a mãe dele, minha esposa, durante a cerimônia do casamento, que ela virou sogra. Mas eu virei um possível vô. Seu candidato a me tornar vô qualquer hora. Porque agora estão casados, mas ela virou sogra. Nós estamos muito felizes curtindo esse período. Nossa filha, o segundo filho, fez 20 anos semana passada. E está estudando faculdade, começando a namorar. E nós temos uma caçulinha que Deus nos deu, rapinha do Itachi, que tem 13 anos. É uma especialidade dentro de casa. É uma coroa que Deus nos deu. Eu tenho tido o privilégio de pastorear uma igreja local na cidade de Guarapuava, bem no centro-sul do Paraná, pelos últimos 25 anos. E Deus nos levou, após esses 25 anos, transicionar e passamos a igreja para filhos da casa, que hoje estão pastoreando. E nós estamos em um outro momento ministerial, tocando outros ministérios, tocando outros pastores, famílias, igrejas e outras nações. E tem sido um desafio. Então, precisamos das suas orações. Quando eu cheguei no Brasil, há 35 anos atrás, eu não conhecia nenhuma palavra em português. Porque a minha língua nativa, oficial, era inglês, que fomos colonizados pelos ingleses. E tive que aprender português aqui por causa de escola. Eu vim com uma bolsa de estudos para terminar meus estudos em engenharia química. E hoje eu conheci engenheiros químicos por aqui. Nós já batemos os fios, que pensam diferente. E nesse período todo, Deus nos levou a nos envolver intensamente com a sua igreja. E continuamos nos envolvendo, já vindo um lar cristão, com berço cristão, já envolvido com o ministério. Mas após alguns anos de engenharia, Deus nos levou a abandonar a engenharia. Já há cerca de 28 anos atrás, estamos dedicados completamente ao ministério da palavra. E nesse período, eu tive o privilégio, e eu ainda tenho, de acompanhar muitos jovens que hoje estão pastoreando. O pastor José mencionou o Luciano, era um deles, e vários estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo aí fora. E é um privilégio poder servir o corpo de Cristo. Eu quero poder conhecer alguns, conhecê-los melhor. E para mim é uma honra, a gente bate papo rapidinho nas reuniões da Global Kingdom. E o pastor José sempre procurando achar na agenda como a gente poderia estar aqui com os irmãos, conhecer esse povo tão lindo, e compartilhar, aprender juntos, crescemos juntos, fortalecemos-nos juntos. E aprove a Deus que nos permitiu esse período, essa data. Eu quero poder repartir algo com os irmãos. Algo que tem estado no meu coração já há muitos anos. Eu já ministrei essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos em alguns lugares e há muitos anos atrás. E quando, portanto, recebi o convite, eu senti no meu espírito de trazer essa palavra. E depois eu percebi que tem a ver com o propósito dessa semana, a Semana dos Sonhos. Então eu quero falar sobre sonhos. Os sonhos que Deus nos tem dado e os sonhos que Deus coloca em nossos corações e os sonhos que não são de Deus. O seu sonho pode te levar a lugares altos ou o seu sonho pode destruir você. E nesta noite queremos falar um pouquinho sobre os sonhos. E eu creio, em todo o meu coração, que Deus já começou, mas vai continuar a ativar algumas coisas no coração de alguém aqui nesta noite e que vai adentrar nesse próximo ano 2020. Se Jesus não voltar antes, que Ele pode voltar a qualquer momento. Mas você vai entrar no sobrenatural de Deus nesse próximo ano, porque Deus vai ativar algo em nossos corações. O Pai colocou algo em mim para repartir e eu creio que algo será ativado, algo será liberado, algo será fundamentado em nossos corações e nós vamos viver níveis maiores ainda na nossa andança, na nossa caminhada, no nosso dia a dia com o nosso Deus e com o nosso Pai, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus. Então, eu quero que você abra o seu coração, eu quero que você receba de Deus nesta noite. Esqueça-se de quem está aqui e se conecte com Deus Pai, se conecte com o Espírito Santo, se conecte com o Senhor Jesus. Ele tem algo para mim, Ele tem algo para você, Ele tem algo especial para todos nós e por isso estamos aqui. Quantos creem que Deus tem algo especial para você? Amém. Eu vou pedir alguns favorzinhos, antes de a gente começar, é o meu estilo de pregar, eu vou fazer você repetir algumas coisas e eu vou fazer você encenar algumas coisas, mas fique livre, não se sinta obrigado, mas também não seja espectador. Não seja espectador. Daqui a gente vê quase todo mundo, está um pouquinho sombrio aqui, mas aqui dá para ver todo mundo e eu não estou gostando desse olhar de carioca. Eu não estou gostando, parece meio desconfiado, está ali, quem é esse cara aí? Onde ele quer chegar? Por que ele está começando assim? Eu quero que você mude esse olhar. E eu quero que você me olhe com um olhar de crente. Amém? Que Deus pode usar para falar alguma coisa a você nesta noite. Amém? Então, diga para o irmão do seu lado, tire esse olhar de carioca ali. Aleluia. Pelo menos faça por mim. Pelo menos faça por mim. Aí eu volto para casa, eu vou contar para a minha esposa. Uau, eles olhavam assim, vibravam, aí eu já fui embora, aí não tem problema. Mas por enquanto que mude, mude esse olhar, mude essa cara, essa fisionomia ali. Bota, não fingir, mas bota uma cara de crente. Porque você já é crente. Aleluia. Você não vai fingir ser crente. Você vai ser crente que você já é crente em Cristo Jesus. Amém? Quantos vão cooperar com isso? Aleluia. Muito bem. Pergunte para o irmão do seu lado, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho para 2020? Qual é o teu sonho para os próximos anos? Aleluia. Eu quero basear essa palavra na história de Gênesis, capítulo 20. Nós não vamos contar toda a história de José, que teve seus sonhos, mas eu vou começar do capítulo 40 de Gênesis, quando José já está preso no Egito por causa de uma falsa acusação da esposa de Potifar, onde ele trabalhava como escravo, que cuidava de todas as suas coisas com total confiança, mas ele se encontra preso, e logo depois vieram mais dois, um copeiro e um padeiro, para a mesma cela onde José estava, e foram colocados sobre os cuidados de José. E esses dois também tiveram sonhos na mesma noite. E a Bíblia nos conta, depois que algo acontece, e Deus se move, e José é usado por Deus, um deles, o copeiro, volta para o palácio, e ele é restituído, restaurado, e ele começa a servir novamente o faraó, e dois anos após, o faraó também teve sonhos, e Deus vai usar José lá na cela, lá na prisão, voltar a ser liberto, ir para o palácio, e ele vai interpretar os sonhos de faraó, e com isso, algo é ativado em todo o Egito, pelos sete anos, e depois mais sete anos, quatorze anos, e algo tremendo, que muda a história do Egito, e muda a história de Israel, muda a história de milhares, e de milhões, e chega até nós. Então, algo contido nesses sonhos, que mudaram a história, de pessoas, de famílias, de sociedades, de nações, e até de gerações. E nós queremos tirar um pouquinho de tempo, falar sobre esses sonhos, porque nós sonhamos, o único lugar onde não pode sonhar, não há como sonhar, é no cemitério, mas enquanto estamos vivos, carregamos sonhos, alguns sonhos morrem, alguns sonhos ficam na prateleira, outros sonhos que nunca tivemos, começamos a ter, e outros sonhos, a gente consegue realizá-los, mas tem outros que nunca realizamos, eu quero falar sobre o sonho, que Deus tem para cada um de nós, os teus sonhos, os meus sonhos, nessa semana de sonhos, porque algo vai ser ativado em nossas vidas. em Gênesis, capítulo 40, portanto, começa assim, eu quero ganhar o tempo, então nós vamos ler, não vamos ler o capítulo inteiro, depois capítulo 41, mas eu quero só destacar algumas frases, para a gente, meditar sobre, sobre essa palavra, e você tem toda a liberdade, mais, mais à noite, amanhã, durante o fim de semana, outros dias, ler o capítulo 40, aliás, é melhor ainda começar do capítulo 38, é quando começa um problema de José, contar seus sonhos, ele tinha 17 anos apenas, e seus irmãos, ficam ofendidos, ficam com raiva, ficam irados, e então, tentaram matá-lo, mas, acabaram mudando de ideia, por intervenção, do seu irmão mais velho, e eles venderam, para mentir para o pai Jacó, venderam-o para, os moabitas, que levaram, amalequitas, que levaram para o Egito, venderam para, para, para Potifar, que ele se tornou escravo ali, e essa história, se desenrola ali, é muito, muito lindo, algumas coisas, poderosas, primeira coisa, portanto, que chama minha atenção, já, nos primeiros, versículos, Gênesis 40, nos diz, como José, está na prisão, e logo, vem dois, o copeiro, e o padeiro, também presos, e nos diz, a razão, por que, que eles, foram presos, diz que, faraó, se ofendeu, com eles, eles tiveram, alguma conduta, alguma prática, ou alguma coisa, que se envolveram, a palavra não nos diz, do que que foi, mas, a palavra não nos diz, que faraó, ficou irado, ficou indignado, ficou ofendido, e ele, manda-os, para a prisão, o cárcere, ficava, no quintal, do seu, carcereiro, chefe, Potifar, onde José, trabalhava, e José, já estava preso, porque o próprio Potifar, também, ficou ofendido, pela narrativa, da sua esposa, que era falsa, em relação a José, mas, ele ficou preso, e o que eu quero destacar, nessa colocação, é que, todos nós, todos nós, temos que aprender, a lidar com ofensas, todos nós, nós ofendemos, às vezes, nem sabemos, às vezes, inconscientemente, e às vezes, pessoas, ficam ofendidas, sem, mesmo, termos, causado algo, para tal ofensa, e outros, nos ofendem, também, às vezes, nós, sentimos ofendidos, mesmo, que a pessoa, não cometeu, tal ofensa, mas, na nossa, leitura, na nossa, interpretação, ficamos ofendidos, ou, realmente, cometeram, mesmo, coisas, que nos ofendem, em suma, em resumo, nós, lidamos, com ofensas, e uma das coisas, que, eu tenho aprendido, e ainda estou aprendendo, tantas coisas, que a gente aprende, tantas coisas, na nossa caminhada, com Deus, na nossa caminhada, da fé, ao longo dos anos, que nós vamos aprendendo, vamos melhorando, vamos, ficando cada vez, mais, parecido, com Jesus, se não, fico cada vez, mais, parecido, com Jesus, ao passar do tempo, ao caminhar com Ele, algo está errado, porque, esse é o alvo, sermos transformados, a sermos semelhante a Ele, em tudo, e se isso, não está acontecendo, ao longo do tempo, algo está errado, com a minha fundação, e com o meu fundamento, e até com a minha vida cristã, porque eu preciso, parecer-me com Jesus, isso é o que Deus, tem para nós, sermos, e alcançamos, a estatura, do varão perfeito, que é Cristo Jesus, e uma das coisas, poderosíssimas, que nos, assemelhe a Jesus, cada vez mais, é quando nós, ficamos livre, de ofensa, quando aprendemos, a lidar com ofensa, e quando aprendemos, a não, causar ofensas, a outros, e como, tratar, as pessoas, que nos, ofendem, ou nos ofenderam, nesse texto, nos diz, que por causa, de ofensas, José, estava, na prisão, o copeiro, estava na prisão, o padeiro, estava na prisão, por causa, de ofensa, o que eu quero destacar, com isso, é que, ofensas, não resolvidas, não tratadas, levam as pessoas, à prisão, ofensas, geram, mágoas, e quando, não tratadas, quando, não, sabemos, lidar, com elas, nós, vamos, prender, as pessoas, nós, vamos, privar, as pessoas, nós, vamos, oprimir, as pessoas, nós, vamos, amarrar, as pessoas, nós, encarceramos, as pessoas, por causa, das ofensas, pelo menos, no nosso coração, e nós, quando, ofendidos, não, sabemos, lidar também, não, só, aprisionamos, os outros, nós, também, nos tornamos, presos, o Senhor Jesus, contou uma história, uma parábola, para explicar, sobre o perdão, e ele fala, de um servo, que foi perdoado, da sua dívida, que, em outras palavras, podemos usar, também, a palavra, sinônimo, ofensa, ele devia, para o seu Senhor, não conseguia, pagar, havia uma dívida, e ele foi, perdoado, mas, ele não conseguiu, perdoar a dívida, de um co-servo, de um, compadre, de um colega, de trabalho, que estava, devendo, para ele, também, mas, incomparavelmente, menos, mínimo, menor, do que ele podia, que ele devia, ele não conseguia, e ele, coloca, este, debaixo, de punição, debaixo, de castigo, amarra, prende, e, faz ele sofrer, mas, porque ele, não soube, lidar, com a ofensa, dos outros, ele, agora, segundo a parábola, vai ser colocado, também, de volta, à prisão, e, debaixo, dos verdugos, ofensa, quando, não é, tratada, gera, prisões, José, está em prisão, culpeiro, chefe, está na prisão, o padeiro, está na prisão, por causa, de ofensas, mas, nem sempre, a ofensa, é real, é verdadeira, às vezes, a pessoa, lê, e, fica com ofensa, eu quero colocar, ofensa, de uma outra forma, uma dívida, emocional, uma dívida, quando, estamos, devendo, e, a Bíblia, diz, que, não devemos, dever, nada, aos outros, a não ser, o, amor, e, Jesus, nos ensina, na oração, que chamamos, pai, nós, a orar, assim, perdoa-nos, nossas, ofensas, nossas, dívidas, assim, como, perdoamos, os nossos, devedores, e ofensores, então, ofensa, quando, não é tratada, quando, é guardada, quando, não é resolvida, tem, esse poder, de prender, de amarrar, e, de aprisionar, mas, a mesma forma, como, prende, amarra, aprisiona, também, prende, amarra, aprisiona, os sonhos, ofensas, ofensa, é muito poderosa, mas, algo, muito maior, do que ofensa, algo, muito mais, poderoso, do que ofensa, chama-se, o perdão, e, o perdão, liberta, o perdão, libera, o perdão, sara, o perdão, cura, o perdão, é maior, do que ofensa, não há ofensa, que permanece, quando, entra em ação, o perdão, não há, prisão, que permanece, quando, o perdão, é liberado, e, assim, a Bíblia, nos conta, nesse capítulo 40, lá na frente, que, numa festa, de aniversário, de faraó, ele, então, decide, liberar, os dois, e, aí, então, saem da prisão, o corpeiro, e o padeiro, mas, algo acontece, com cada um deles, de uma forma diferente, porque, tem a ver, com os sonhos, que estavam no coração deles, qual é o teu sonho, qual é o teu sonho, todos nós, precisamos entender isso, então, essa é a primeira coisa, que me chama a atenção, nesse capítulo 40, de José, ofensas, e eu e você, precisamos saber lidar com elas, na caminhada, nós vamos ser ofendidos, nós vamos ser machucados, nós vamos sofrer traição, nós vamos sofrer, acusações falsas, nós vamos sofrer, de fofocas, nós vamos sofrer, de pessoas, que confiamos tanto, e aí, votaram contra nós, nós vamos sofrer, de várias maneiras, nós vamos sangrar, nós vamos ficar feridos, e, na caminhada, nós também ofendemos, nós também ferimos, nós também fazemos outros sofrerem, e se eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus, eu vou ter que aprender a ser livre de ofensas, e libertar as pessoas das suas ofensas, Jesus veio nos libertar, das nossas ofensas contra o Pai, e Ele nos deu perdão, e Ele nos deu liberdade, diga para alguém ao seu lado, você precisa aprender a lidar com ofensa, amém? Quantos aqui precisam aprender a lidar com ofensa? Aleluia! Quantos ainda estão aprendendo a lidar com ofensa? Aleluia! Glória a Deus! A segunda coisa que me chama a atenção, nesse capítulo 40, de Gênesis, diz que, numa mesma noite, os dois tiveram sonhos, o copeiro, e o padeiro, José já tinha tido seus sonhos, e agora os dois, na prisão, estão tendo sonhos, e José, no dia seguinte, foi servi-los, porque ele está ali, para servi-los, não para governá-los, não para se impor, embora ele foi colocado, sobre os cuidados deles, ele vai servi-los, e quando ele vai servi-los, ele percebe, pelo olhar, pela fisionomia, pelo ambiente, que estavam perturbados, uma outra versão diz, estavam deprimidos, estavam com um rosto de depressão, estavam com amargura, estavam, com um ambiente pesado, e José, então, pergunta-os, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? O copeiro começa a contar, que ele teve um sonho, e ele narra o sonho, e o sonho está deixando-os preocupados, José interpreta o sonho, e quando ele interpreta o sonho, o padeiro viu que o sonho, a interpretação era muito legal, e ele criou coragem, de contar o dele também, e José interpreta o sonho do padeiro, só que os dois sonhos, são bem diferentes, e o final dos dois sonhos, na sua realização, também foi muito diferente, qual é o teu sonho? Essa é uma semana de sonhos, o que você está sonhando? O que eu estou sonhando? O que nós estamos sonhando para o próximo ano? Aliás, para uma próxima década, porque não é apenas uma virada de ano, é uma virada de década, e qual é o sonho que está movendo o meu coração? Qual é o sonho que está me motivando? Qual é o sonho pelo qual eu vivo, e até sou capaz de morrer? Qual é o meu sonho? O meu sonho pode me levar para lugares mais altos, como aconteceu com o copeiro, ou o meu sonho pode me destruir, como aconteceu com o padeiro. Os dois tiveram sonhos, na mesma noite. Ao meditar sobre isso, eu creio que o Espírito Santo começou a fazer algumas aplicações, não é interpretação, aplicações. E eu percebo que em toda a Bíblia, muitas vezes, mas muitas vezes, e assim é na vida natural, as pessoas sonham de noite. Você vai encontrar frases assim, sonhos de noite, na Bíblia. As pessoas sonham de noite. No normal, nós sonhamos, tem gente que não sonha, eu sou um deles que dificilmente o sonha. Mas tem gente que sonha toda hora. Tem gente que sonha até de dia. Não está nem dormindo, fica sonhando. Mas o normal é que nós sonhamos na noite. Existe uma aplicação ali, que eu quero trazer para nós. Noite, em muitos lugares na Bíblia, se aplica a dificuldades, a lutas, a adversidades, a momentos difíceis. O choro pode durar uma noite inteira. Mas ao amanhecer, vem a alegria. Então, noite, nós podemos aplicar a momentos de choro, momentos de adversidade, momentos de perdas, momentos terríveis na nossa vida. Pedro diz para Jesus, eu trabalhei a noite inteira, e não apanhei peixe sequer. noite fala de trabalho em vão, não vejo resultado. Eu luto, eu luto, então fala de luta, de esforço, de choro, de dedicação, de coisas que nos esticam, perdas, situações contrárias, doenças, tantas coisas. Nós podemos trazer para essa aplicação de noite. De noite. E por que sonhamos, portanto, nas noites da nossa vida? Porque Deus usa sonhos para nos tirar da noite para o dia. Nós sonhamos de noite para amanhecer o dia e começar a viver aquele sonho. Por isso, Deus usa sonhos muitas vezes. Você vai encontrar várias vezes na Bíblia, Deus usando sonhos. Deus nos dá sonhos e no natural nos criou que nós sonhamos as noites. Porque o sonho é para nos levar a ter uma esperança. O sonho é para nos fazer vislumbrar algo que ainda não aconteceu. O sonho nos faz projetar a nossa vida, projetar o futuro. O sonho nos tira da noite para o dia. E por isso, Deus nos dá sonhos. Sonhos de noite. A Bíblia diz que não só sonhos, mas, às vezes, Deus nos dá visões. No Velho Testamento, muitos não tinham sonhos e visões. Eram grupos de pessoas especiais e momentos especiais. Mas, no Novo, a Bíblia nos diz, no reino de Deus, na vida espiritual, desde a profecia de Joel, que se cumpre em atos e continua se cumprindo em nossas vidas, uma das ações do vir do Espírito Santo sobre nós é para nos dar sonhos e visões. Ele diz, nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Sobre meus servos e minhas servas derramarei no meu Espírito. E os jovens terão visões e os velhos sonharão. Sonho e visões não são diferentes. São basicamente a mesma coisa. Depende do momento. É um sonho ou uma visão. Você vai encontrar isso na Bíblia. Às vezes, a pessoa achou que estava sonhando e descobre que era uma visão. Às vezes, Deus fala com a pessoa por sonho e às vezes, Deus fala para a pessoa com visão. Normalmente, quando acontece normalmente, sem as exceções, quando acontece de noite, chamamos de sonho. E quando está com o olho aberto, está no dia ou de noite, com algumas apresentações especiais, chamamos de visão. Mas, em suma, Deus diz que quando o Espírito dEle está sobre nós, nós vamos sonhar e nós vamos ter visão. Quantos aqui têm o Espírito de Deus sobre a sua vida? Uma das ações dEle, você vai sonhar. Ele vai pôr sonhos ou visões no seu coração. Por quê? Porque o Deus fala conosco também através de sonhos. Jó 33, Ele diz, assim Deus fala com o homem. Uma vez, por sonho de noite, duas vezes, por sonhos de noite. E às vezes, o homem não escuta. Deus fala também através de sonhos e visões. Mas qual é o propósito? Nos arrancar da noite. A noite que estamos vivendo. Aquela luta, aquela diversidade, aquele medo, aquela insegurança, aquele ataque, aquela perda, aquele luto, aquele trabalho que parece não cessar. Deus põe sonhos para gerar em nós uma esperança maior e melhor. Deus põe sonhos para nos projetar. Sonhos que vão movimentar a nossa vida, vão mover-nos. E nós movemos por sonhos. Todo ser humano se move por sonhos, mesmo não sendo sonhos espirituais. Muitas das empresas, muito da vida profissional, a gente ouve falar isso. E até dentro da igreja, a gente sempre está incentivando as pessoas. Sonhe, sonhe alto e vai atrás dos seus sonhos. Você tem que conquistar seus sonhos, porque é inato a gente ter sonhos. O único lugar que não posso ter mais sonhos é no cemitério. Mas enquanto estamos vivos, é natural o homem, o coração do homem se encher de sonhos. Alguns sonhos vêm porque a gente comeu demais. Entendeu? Aqui, eu não sei se come-se vaca atolada. Ah, sim. Lá para o Paraná, a gente come bastante disso. Então, alguns comeram demais, foram para vaca atolada. E, claro, você vai ter sonho. Você vai ter sonho, você vai ver o sonho de uma vaca de duas patas só. Com uma asa só. Com uma cara de cachorro. Aí você tem pesadelo. E, às vezes, você acha que Deus está falando com você. Não, é a vaca atolada. tem sonhos que vêm assim. Tem sonhos que vêm de muito trabalho árduo, de tão intensa que a gente fica, de tanto trabalho, de tanto, 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 tanto queimar, queimar os fios da cabeça. Já era sonhos. Eclesiastes 5, 3 diz isso. Que muito trabalho traz sonhos. E nem Deus não está falando com você. É que você está precisando descansar, você está precisando desligar. você não está desligado, você vai sonhar com um monte de coisa. Mas existem sonhos que nós mesmo temos, às vezes, desde infância. Desde infância. Você tem um sonho. Quando eu era menor, criança, eu sempre sonhava ser médico. Acabei não sendo, acabei me tornando um engenheiro químico, e depois, também, não sou mais há tantos anos. Mas, às vezes, a gente tem sonhos desde infância. e alguns desses sonhos vêm na adolescência. E, às vezes, nem damos tanto valor. Às vezes, nós achamos que é só nós mesmos que estamos sonhando. Mas, às vezes, é Deus colocando um sonho no seu coração. No caso de José, aos 17 anos, ele teve dois sonhos. Ele não sabia que era Deus que estava fazendo isso. Ele contou para os irmãos, para o pai. Eles fizeram um monte de interpretação, porque nem José tinha interpretação. José não tinha interpretação. Ele começa a interpretar sonhos lá na prisão. Quando ele tinha 17 anos, ele não tinha essa opção para interpretar sonhos. Então, a interpretação foi dada pelos seus irmãos e pelo seu pai, mas não quer dizer que essa era a verdadeira interpretação. José sonhou que eles estavam colhendo junto com seus irmãos e estavam juntando os seus feixes e, de repente, os feixes dele, na colheta que ele amarra os feixes, de repente, os feixes de José ficam em pé no meio e os feixes que seus irmãos estavam colhendo, todos se curvaram diante dele. Os irmãos diziam, ah, você quer governar sobre nós? Aí já começou a briga. Depois, ele sonhou que havia o sol e a lua e onze estrelas se curvando diante. Aí o pai já acorda e diz, você quer dizer que eu, tua mãe e os seus irmãos vamos ficar curvados diante de ti? Essa era a interpretação deles. A interpretação pertence a Deus. Mas, mesmo que não tenha interpretação, quando é um sonho que Deus coloca no nosso coração, no tempo dele ele vai se cumprir. José estava tendo sonhos a respeito do propósito de Deus para a vida dele e o lugar onde Deus iria cumprir esse propósito. Só que eles não entenderam. Sol e lua eram os deuses egípcios. Que eles adoravam as estrelas e o sol. Ele está falando de local, ele está falando de um lugar onde esse sonho iria se cumprir. no Egito e foi se cumprir lá. Claro, os irmãos vieram para curvar-se, mas não foram só os onze irmãos, foram nações inteiras, povos de todos os lados que vinham e se prostravam e curvavam diante de José. Então, ele não estava falando sobre os irmãos. No primeiro sonho, eles achavam que José ia governar sobre ele, mas no reino de Deus é o contrário. Quem reina, quem tem autoridade, quem governa, é quem mais serve. Então, quando fecha a colheita, o produto, o resultado da vida de José vai se destacar e ele vai servir os seus irmãos. E o que acontece lá no Egito? Não foram eles que foram servir a José. José depois, quando interpreta, quando ele entende, lá na frente, ele diz, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus me enviou adiante, para eu servir vocês e servir muitos. Ele começou a entender o sonho. Porque Jesus disse, quem vai ser maior no reino, olha o que mais serve. Achou que ia mandar em todo mundo. Não, Deus ia levantar José, não para ser maior. Deus ia levantar José, para servir. Toda vez que Deus levanta você, não é para você, é para você servir outros. Quantos querem ser levantados por Deus? O teu sonho vai te levantar e você vai servir outros. Aleluia. Nessa noite, o que eu quero compartilhar com os irmãos? Não é apenas uma palavra, não é apenas uma meditação, mas é uma palavra profética. Eu vou liberar algumas palavras proféticas sobre a tua vida. alguém aqui vai receber algo de Deus sobrenatural na sua vida. Amém? Você acredita nisso? Diga para alguém ao seu lado, Deus vai falar comigo. Eu vou receber uma palavra profética nesta noite. Deus fala conosco através de sonhos. eu não sei qual é a noite que você está vivendo ou quais noites ainda vamos viver nos próximos anos. Nós não somos isentos de lutas, mas por causa do sonho. Nós enfrentamos as lutas, as vencemos e rompemos em vitória. O sonho nos move. José tinha sonho quando ele tinha 17 anos. Só quando ele completa 30 anos que ele vai para o palácio e vai começar a se cumprir o sonho. Nesse período, o que estava acontecendo? Deus esqueceu do sonho? Não. José estava sendo preparado para viver a realidade daquele sonho. As noites da sua vida, as noites da nossa vida, não vêm para destruir os sonhos. Elas vêm para nós sonhamos mais ainda e conseguir enxergar que nós vamos sair dessa noite. Ela pode durar uma noite inteira, meu choro, mas logo virá o amanhecer. Logo virá o amanhecer. e onde havia pranto, haverá cântico de júbilo. E onde havia luto, haverá canto de alegria. Onde havia cinzas, haverá coroa de glória, coroa de alegria, coroa de vitória. O seu sonho é aquilo que move a sua vida, aquilo que move a minha vida. E José tem sonhos, o copeiro tem sonhos, o padeiro tem sonhos. Nossos sonhos definem as nossas vidas. Os sonhos que carregamos no nosso coração definem o que vivemos e como vivemos. Portanto, esses dois, que nós vamos estudar melhor, os dois sonhos, estão sonhando não com algo totalmente alheio da vida deles. eles veem algo que eles eram dentro do próprio sonho. Porque o sonho move a vida, mas não é um sonho comum, são sonhos proféticos. Tanto com José, tanto com o copeiro, tanto com o padeiro, tanto com o faraó lá na frente. São sonhos proféticos. Alguns pareciam estranhos, mas eram sonhos proféticos. Por que que eu chamo de profético? normalmente quando é bem profético, Deus usa dois sonhos. Deus usa dois sonhos para confirmar. E você vai ver várias. José e Maria eram guiados por sonhos. Em momentos de luta, em momentos de noite, debaixo de ameaça do rei para matar o menino Jesus, estamos entrando no Natal, vamos comemorar o nascimento de Jesus. Mas junto com o nascimento de Jesus, havia um levante para matá-lo, para destruí-lo. O inferno se levantou. E havia uma movimentação terrível para destruir. Como que Deus os guiou e os tirou dessas noites e os colocou na luz do dia? Através de sonhos. vieram sonhos para José. Numa noite ele sonhou e o anjo aparece para ele dizendo levanta, toma o menino, toma a Maria e ó, vai para outro país. E ele vai guiado por um sonho de Deus. Após alguns anos Deus fala com ele novamente em sonho. Agora volta para onde você está porque quem queria matar vocês já morreu. Deus usando os sonhos para trazer esperança, para trazer o futuro, para trazer direção, para trazer uma realização. Então os sonhos são poderosos. Por isso o Espírito Santo gera sonhos e visões dentro do nosso coração. É uma das formas de Deus nos projetar para algo do qual nós vamos viver e do que nós vamos realizar com a nossa vida. existem sonhos. Quantos têm sonhos aqui nesta noite? Em Juízes capítulo 7, eu nem entrei ainda na mensagem. Em Juízes capítulo 7, Deus está levantando Gideão para ele liderar o povo e contra o inimigo e arrancar o povo dessa escravidão. E Gideão passou por algumas etapas para ter a certeza de que Deus estava realmente levantando ele. Mas aí chegou um momento, agora ele está com só 300 soldados, todo aquele teste que já leu sobre o livro sobre a vida de Gideão. Mas ele ainda não tem direção e ainda não sabe como que vai ser e ainda está com medo e ainda não tem uma certeza. então Deus manda ele ir perto numa noite perto do arraial do inimigo. Bem de noite escondido. E quando ele chega lá, Deus faz ele ouvir um preocupado com um pesadelo, com um sonho que teve e começa a contar o sonho para outro. E Gideão escuta o sonho e por causa daquele sonho Gideão se levanta e diz Deus já nos entregou a vitória por causa de um sonho. Mudou toda a história. O seu sonho, o meu sonho, o sonho do seu irmão, o sonho da nossa igreja pode mudar a história. Quando é dado por Deus. E a história de Israel, a história de Gideão muda por causa desse sonho. A história de José e Maria até de Jesus muda por causa de sonhos. Eu vim dizer para alguém nesta noite, na virada desse ano, a sua história vai começar a mudar por causa dos sonhos de Deus para o seu coração. Até o final desse ano, alguns vão ter sonhos proféticos. Amém? E por causa desse sonho, a história vai mudar. A história vai ser reescrita. não só a tua, mas de outros da igreja e da nossa cidade. Amém? A história vai mudar. E a partir desta semana, a história já começou a mudar. Sonhos. O nosso sonho pode nos levar a lugares altos ou pode nos destruir. Eu quero falar primeiro do sonho do padeiro. Inverter a ordem. O copeiro conta o sonho primeiro. Aí depois o padeiro vem contar. Mas do padeiro é ruim, então eu vou contar o ruim primeiro. E nós vamos terminar com o maravilhoso. Porque eu não quero e não desejo o ruim para ninguém. Mas vai servir de alerta para a gente avaliar qual sonho que está movendo o nosso coração. mas onde eu quero mesmo repartir e incendiar teu coração é o sonho do copeiro. Porque é o que Deus quer dizer para mim e para você nesta noite. Para esses dias, para essa próxima década. Nós vamos sonhar que nem o copeiro. E a história vai mudar. Aleluia. O padeiro diz que ele sonhou e ele viu no sonho, ele se viu a si mesmo com três cestos sobre a sua cabeça cheio de pães e de arte de padeiro. Biscoito, pão, pão de não sei o que, de broa, pão de centeiros, todo tipo de pão. Aqueles que não existiam lá e só existem aqui, acrescentamos. Formatos diferentes. Arte. O que ele, na sua capacidade, podia produzir. Estavam cheios os cestos. Três cestos cheios. E ele viu aves, pássaros descendo do céu e comendo desses pães do cesto. Do cesto, terceiro cesto em cima. E aí ele estava preocupado com interpretação. Então ele vai para José e conta a história. José diz, pois é, os três cestos significam três dias. e depois de três dias, algo vai acontecer com você. Que Deus está falando através do sonho. Três cestos significam três dias. Interessante que no sonho do copeiro, daqui a pouco vamos ver, José também usa três dias. Porque ele sonha e vê três ramos numa vedeira. Ele diz três, os três ramos falam de três dias. A Bíblia não é um livro de numerologia, embora existe em alguns momentos uma numerologia bíblica, espiritual. Um fala de unidade. Dois fala de aliança. Cinco fala da graça, não vou fazer toda a numerologia. Sete fala de algo se completar. oito fala de novos começos. Dez fala do governo humano. Seis é o número de homens. Fala da humanidade. Doze fala do governo de Deus. Três fala de uma ação, uma intervenção sobrenatural. sobrenatural. Você vai encontrar vários lugares na Bíblia. Eu vou morrer e no terceiro dia vou recitar. Deus vai nos ferir um dia, dois dias e no terceiro dia Ele vai nos sarar. Três ou três dias ou três pessoas ou três coisas ou três semanas ou três situações falam de uma ação sobrenatural. Parece que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo todos entram em ação. É algo toda ação de Deus já é sobrenatural. Mas quando fala de três é algo extraordinário. Então por isso José interpreta e diz pelos três em três dias vai acontecer algo. Eu vim dizer para alguém aqui nesta noite nos próximos três dias algo sobrenatural vai romper na sua vida. Para outro nos próximos três semanas algo vai romper de uma forma extraordinária na sua vida. Para outro nos próximos três anos algo vai acontecer porque Deus vai intervir nas nossas vidas mas de uma forma extraordinária. Deus já intervém na nossa vida em Atos fala disso que haviam momentos que ele usa esse texto e Deus realizava sinais e prodígios milagres extraordinários. Já o milagre já é extraordinário. O sinal já era extraordinário. Eles já tinham visto um aleijado levantar no porta chamado formosa mas não chamou de extraordinário. Aí daqui a pouco ele chama de coisas extraordinárias que nem sombra curando e levantando morto. É muito extraordinário. Saia panos e lenços do corpo de Pedro ia para tocar as pessoas onde elas estiverem e estavam sendo curados e levantando da enfermidade da cadeira de roda algo extraordinário. Toda ação de Deus já é sobrenaturalista. Mas por que usa esse termo extraordinário? Ele quer fazer uma distinção de uma ação para com outra. Nos próximos três dias algo bem distinta de uma ação extraordinária de Deus vai acontecer com alguém. Amém? Diga para alguém sentado ao seu lado três dias. Três dias. hoje é sexta tem sábado domingo prepara-te. Aleluia. Jonas estava na barriga do grande peixe no terceiro dia. O peixe botou ele para fora. Jesus estava na morte. Desceu aos lugares mais escuros. Foi até o inferno a Bíblia diz. Mas no terceiro dia a morte cuspiu ele para fora. Porque ele venceu a morte. Tomou as chaves da vida e da morte e do inferno. E ele abriu os portais do inferno. E diz todos que estão presos agora estão livres e podem sair da morte para uma vida nova. É uma ação extraordinária. Prepare-te por algo extraordinário que vai acontecer na sua vida. Algo extraordinário. Algo sobrenatural. Algo que nos não imaginamos. E é isso que José estava falando para os dois. Vai acontecer. Só que o extraordinário que acontece na vida do copeiro é diferente do extraordinário que acontece na vida do padeiro. Isso é muito forte. Em Atos apósticos estava tendo esse extraordinário. É para dizer que não havia ninguém necessitado. Havia um avivamento que se alastrava por toda aquela região. Coisas extraordinárias. E no meio do extraordinário houve algo extraordinário de um casal ananias morrer. e foi extraordinário. Pedro diz o que colocou no seu coração para mentir contra Deus e Espírito Santo? Pum caiu morto. Quando tiraram ele a esposa entrou sem saber nada e ela começou a repetir a mesma história. Pedro diz os homens que foram enterrar seu esposo estão chegando e quando eles entraram ela também caiu morta. Extraordinário. Ninguém morre assim. Mas não é esse extraordinário que eu quero falar sobre você nesta noite. Aconteceu isso com o padeiro. Três dias. Mas é por causa do sonho dele. O sonho dele. Qual era o sonho do padeiro? Ele era movido por isso. Tinha a ver com o trabalho dele. Tinha a ver com o projeto da vida dele. Tinha a ver com o propósito dele. mas ele sendo o centro desse sonho. Ele era o foco principal desse sonho. Ele diz eu me vi carregando sobre minha cabeça três cestos cheios da minha obra. Daquilo que eu produzo. Cabeça na Bíblia muitas vezes fala de controle, de governo, de autoridade. Ele está dizendo o que governa minha vida, o que controla minha vida, o que me impulsiona, pelo que eu vivo e pelo que eu morreria, são minhas obras, aquilo que eu sou capaz de fazer, aquilo que eu faço, eu quero que eu seja visto, eu quero que saibam o quão bom eu sou. Uma versão diz a arte do padeiro. Uau! Eu morei em Campinas, quando eu estudava no Unicamp, e eu tinha uma colega de turma, de engenharia química, e os pais eram portugueses. Lá na época, eu aprendi que um dos melhores padeiros, ou um dos melhores padarias, na época, lá em Campinas, eram os portugueses, que eram os donos, faziam cada pum. Eu não sei se você conhece padaria de português, é assim, Assim, ó. Todo mundo gostava daquilo lá, seu Joaquim. Todo mundo gostava. Aqui o padeiro, todo mundo gostava do que ele fazia. Ele criava tanta coisa, ele tinha tanta capacidade, e é isso que governava, conduzia, que o levava, que o movia, o que ele era, em si mesmo, e o que ele mesmo podia realizar, produzir. O sonho dele, eu vou me tornar grande, eu vou fazer isso, eu vou abrir isso, eu vou realizar aquilo, eu sei fazer aquilo, eu vou crescer naquilo, eu vou fazer nada. Cuidado com esse tipo de sonho. Pode se realizar, mas vai te matar. ele realizou todo esse sonho, arte do padeiro, ele era o chefe dos padeiros, e por causa desse sonho, a cabeça dele voa. Qual é o teu sonho? Pode te matar, destruir, ou te levar para lugares altos. quando o meu sonho, o sonho que move meu coração, que move minha vida, é o sonho onde eu sou o centro, o sonho onde tudo vai girar em torno de quem eu sou, do que eu faço, do que eu sei fazer, para me projetar a mim mesmo, me realizar a mim, e é o que se ensina por aí, sonha, vai atrás dos seus sonhos, tenha esse sonho, vai, conquista seus sonhos, cuidado, ele pode parecer que está se cumprindo, quando José interpretou o sonho, três dias, o cara também saiu da prisão, ele não foi morto na prisão, igualzinho o copeiro, mas logo após, a cabeça dele rola, o sonho pode te destruir, ou pode te levar a lugares altos, qual é o teu sonho? Ele diz que no sonho, ele viu aves descendo do céu, vinho do céu, e comiam dos pães, é uma expressão profética, todos esses dois sonhos, inclusive também do José, depois de Faraó, eu quero que você entenda num contexto profético, não há nada natural acontecendo ali, então algumas frases são muito importantes, são chaves, ele diz, eu vi aves do céu vindo e comendo, quantos já leram, já ouviram da parábola do semeador? A parábola do semeador, Jesus contou essa parábola, e Jesus usa essa mesma frase, ele fala da semente que cai à beira da estrada, que não tendo raízes, ele diz, vem as aves do céu e come, Jesus explica o que que é isso, ele diz, é aquele que ouve a palavra, mas não a entende, não a retém, não guarda, não cria raiz, sai, e logo não tem eficácia, porque vem o diabo e os demônios e arrancam, essa frase Jesus está dizendo, as aves vêm comer no reino espiritual, é o diabo e os demônios se alimentam disso, então o sonho do padeiro, ele está, é, eu, eu vou fazer, eu sou, eu conquisto, eu realizo, ele não está servindo ninguém no sonho, todo mundo está virado para ele, é, prato cheio, para o diabo e os demônios, se alimentam disso, e come tanto que José interpretou que esta função, esta manifestação de, aves, vim comer, é que a tua cabeça vai voar também, eles vão comer a tua cabeça, e o que acontece com esse cara? e o sonho do copeiro? o copeiro conta o sonho dele, ele diz, no meu sonho, eu vi uma videira, e havia três ramos na videira, e logo brota, floresce, e frutifica, e tem cachos já maduros prontos, eu vejo isso rapidinho nos ramos, e eu me vi ao lado da videira, e eu tiro do fruto espremendo no copo ou na taça, e servindo a faraó, e José explica, interpreta e diz, três ramos são três dias, diga comigo três dias, diga para o alguém ao seu lado três dias, algo sobrenatural vai acontecer, e ele diz que o sonho, o personagem central do sonho, não era ele, era a videira, que tem ramos, que dá fruto, e ele é coadjuvante, ele pega do fruto, espreme numa taça, e serve a faraó, mas a figura principal do sonho, é a videira, que tem ramos, e que dá fruto, o povo conta essa história desde a época de José, porque foi este sonho, que dois anos depois, tirou José da prisão, e quando o faraó estava perturbado com seus sonhos, o copeiro se lembra, havia esquecido, lembra-se, ah, tem um hebreu que interpretou meus sonhos, e aconselha, assim, tim, tim, e o faraó diz, então vai buscar ele, então todo mundo soube desse sonho, e eles contavam de famílias, de gerações, contavam-os sonho, que moveu todo Israel, que por causa desse sonho que José interpretou, já chegou a faraó, ele chega a palácio, ele se torna o segundo em comando, e todo Israel é salvo da fome, da peste, da seca, porque o Jacó e seus filhos no final, mudam-se para morar no Egito, e na melhor parte do Egito, gozem, e ali foram crescendo, até que veio um outro faraó que não conhecia José, que não os conhecia e começou a escravizar o povo, e eles vão contando a história, depois gerações foram passadas e na quarta geração, Deus levanta um homem, Moisés, para libertar o povo, e sair do Egito, com milagres, com coisas tremendas, atravessaram o mar, e chega ali, aí chega Josué, e vai contando uma história, então essa história sempre tinha na narrativa um sonho de um copeiro, com uma videira, por isso, Jesus, na noite que ele foi traído, antes de ir para a cruz, tomando ceia com os discípulos, no meio das suas falas, ele disse, eu sou a videira verdadeira, o que que ele está dizendo? havia uma videira na história, que é sombra, agora sou eu a videira verdadeira, vocês são os ramos, e vai dar fruto, e eles entendiam, assim como tinha codeiro, que eles matavam todo Páscoa, Jesus diz, agora eu sou o codeiro pascal que desceu do céu, para morrer uma vez, por todos, a sombra e a verdadeira, a Bíblia nos fala muito disso, da sombra e da verdadeira, por isso, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, aquela da história é sombra, lá na frente Jesus diz para os religiosos, nós estamos como Abraão, pai, não sei o que, Jesus estava confrontando, Jesus disse sim, mas Abraão viu o meu dia e se alegrou, quando? Quando Deus proveu um cordeiro para Abraão matar e sacrificar, Deus proveu para si o sacrifício, Jesus diz, aquilo que estava acontecendo, Deus estava permitindo Abraão ver o dia que Deus pai vai entregar o filho para morrer, não vai ser Isaac, vai ser o filho dele, que vai ser levantado e vai morrer em sacrifício, sombra e verdadeira, diga comigo sombra, verdadeiro, então a videira que o copeiro sonhou, é Jesus, assim como aparece Melquisedeque rei de Salém para Abraão e Hebreus nos diz que aquele lá é Jesus, o copeiro não está sonhando consigo mesmo, o sonho não está focado nele como do padeiro, o sonho dele, a personagem central é a videira, sonhe com a videira, sonhe com a igreja, a videira, Jesus é a igreja, quando sabem que nós somos o corpo de Jesus, quando sabem disso, quando sabem que nós somos os ramos da videira, e você não tira ramo da videira e continua tendo videira, videira, na realidade, é só ramos, tem um tronquinho principal assim, mas o resto é tudo ramo, o mundo não vê Jesus, senão através de nós, Jesus disse, se vocês amassem uns aos outros, o mundo não vai crer em mim, eu disse, quando fizer isso para um, você está fazendo para mim, quem recebe a você, está recebendo a mim, esse é o mistério da videira e os ramos, nós somos ramos da videira, o fruto vai aparecer em nós, amém? E nisso o pai é glorificado, sonhe com a videira, sonhe com como Deus sonha com a sua igreja, uma igreja vibrante, uma igreja relevante, uma igreja frutífera, uma igreja que muda a história das pessoas, quando você sonha, você tomando da videira, tomando do fruto da videira, para servir a outros, este sonho vai te levar para lugares mais altos. Eu vim dizer para alguém aqui nesta noite, por causa de sonhar com a videira, por causa de sonhar com a igreja, por causa de sonhar com Cristo Jesus, e o que ele oferece para servir as pessoas, famílias, cidades, nações, para servir o ímpio, no caso era faraó, por causa desse sonho, Deus vai te levar para lugares altos, lugares altos fala do que? Do palácio, fala de governo, fala de influência, fala de impactar as pessoas, fala de autoridade, há um sonho que nos confere poder, autoridade e influência, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles não nos aceitam, Deus vai nos levantar e nós vamos exercer influência para mudar a história, Deus vai levantar pessoas que vão mudar a história de suas famílias, ele vai te dar influência, ele vai te dar autoridade, porque no seu coração você é movido por um sonho, o sonho com a videira, quando sonhamos com a videira, e não com a arte do padeiro, não com aquilo que nós sabemos fazer, não com aquilo que nós fazemos, não com aquilo que somos capazes, não com aquilo que nós queremos alcançar apenas, por causa de nós mesmos, mas sonhamos com os próximos anos, com a próxima década, sonhamos pegando da videira, tirando de Jesus, da vida que há em Jesus, entregando para os outros, servindo pessoas, seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja na faculdade, seja no meu bairro, seja na igreja, onde eu estiver, Deus me levantou para tomar da videira, e servir aos outros, e trazer a vida, o fruto da vida, fala da vida, fala da alegria, fala da vitalidade, eu tiro daquilo, para dar a outros, você vai ser levantado para lugares altos, aliás, foi o que Jesus, o próprio Jesus fez, ele se humilhou-se a si mesmo, e se tornou servo, e foi até humilhado, e se humilhou até morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, Jesus disse, quem quer ser mais, tem que ser o menos, quem quer subir, tem que descer, o caminho para a subida é uma descida, só que nós temos um problema com descidas, nós não gostamos de descer, porque mexe com o ego, José tem sonhos desde 17 anos, e se você vê os sonhos dele, José só começa a descer, o caminho da subida é uma descida, se você continua sonhando com a videira, mas você só vê você descendo, eu tenho uma boa notícia para você, três dias, uma intervenção sobrenatural, aquilo que parecia que você só desce, você só perde, você só sofre, mesmo sonhando com a videira, mesmo sonhando com o que Deus quer fazer na sua vida e na vida de outros, mesmo sonhando com pessoas sendo transformadas, mesmo sonhando com pessoas sendo saciadas, mesmo sonhando com pessoas sendo arrancadas das trevas para a maravilhosa luz, e vivendo aquilo, dando sua vida, às vezes nós perdemos, sofremos, somos tidos até como mortos, aconteceu isso com Paulo, quantas vezes ele sofreu o naufrágio, quantas vezes ele sofreu, as pessoas não querem isso, as pessoas acham que vai ser mil maravilhas, meu irmão, quanto mais de Deus que você recebe, mais de luta e sofrimento você vai ter, Davi foi ungido para ser rei, o dia que ele foi ungido começou os problemas, começou os problemas, mas ele tinha uma palavra, era um sonho na vida dele, e ele guardou aquela palavra, e aconteceu muitas coisas, mas sabe quando que a coroa chega para a cabeça de Davi? Lá numa cidade, no meio dos inimigos, chamado Ziklag, eu tenho uma palavra só sobre Ziklag, a coroa vem até Davi, Davi não foi atrás da coroa, a coroa foi perseguir e achar Davi, Saul morreu, seus filhos morreram, e o Amalequita tomou a coroa e correu até Davi, e colocaram a coroa sobre ele, de rei, ele já tinha sido ungido anos, mas a coroa não chegava, ele morou no palácio, e não chegava a coroa, o cara queria matá-lo, ah, tem gente que quer unção, só quer unção que está sobre você, a unção atrai problema, Jesus diz, o Espírito de Deus Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu, no dia que ele falou isso no templo, aconteceram coisas maravilhosas, manifestações do poder de Deus, ele começou a ser perseguido, começou a ser perseguido, a unção atrai perseguição, o sonho de Deus atrai sofrimento e luta, mas o sonho é maior do que o sofrimento, o sonho é maior do que a luta, no tempo de vida, Deus vai te levantar, José foi decaindo até terminar injustamente uma prisão, outra versão diz masmorra, todo mundo esqueceu-se dele, até das pessoas que ele serviu, esqueceram dele, dois anos sozinho, ele deixou de fazer a barba, deixou de pentear o cabelo, ficou perdido, dois anos, mas Deus estava preparando algo muito maior para José, depois de dois anos, ou eu vou colocar de uma outra forma, no terceiro ano, José foi lembrado, e ele sai da masmorra, para andar no palácio, para exercer autoridade, e exercer influência, eu vejo pessoas aqui, que Deus quer levantar, com os sonhos de Deus, e vão fazer você exercer autoridade, você exercer controle, você exercer poder, você exercer influência, não controle no sentido de controlar as pessoas, agora eu que mando, não, você vai servir com eficácia, que vai mudar a história, José vai servir, vai mudar a história, o copeiro vai servir faraó, e muda a história de Egito, muda a história do faraó, porque ele que aponta para quem podia interpretar os sonhos de faraó, e toda a história é mudada, mas é no devido tempo, Deus tem um tempo para mim, Deus tem um tempo para você, Deus tem um tempo certo, no devido tempo, ele virá, e não tardará, Salmo diz que no devido tempo, dá o seu fruto, muitos lugares, diz que o mundo todo estava debaixo de tutores, até o tempo estabelecido pelo pai, no devido tempo, Jesus nasceu de uma mulher, debaixo da lei, para salvar os que estavam debaixo da lei, no tempo devido, e no tempo devido, ele voltará, há tempo para todas as coisas, há tempo para a realização do sonho de Deus no seu coração, e quando parece levar tempo, para Deus não existe demora, para Deus é processo, Deus não está demorando, Ele está me levando para um processo, Deus não vai me abençoar, eu não sei se você já descobriu isso, Deus não está preparando uma benção para mim, a gente usa essa frase, Deus preparou uma benção, levou anos para eu descobrir isso, que Ele já me abençoou, Ele está me preparando para a benção, Ele não está preparando uma benção para mim, tem bençãos que eu não estou pronto para receber, tem bençãos que eu não estou pronto para desfrutar, a Bíblia diz que quando ainda somos meninos, mesmo sendo herdeiros e dono de tudo, não desfrutamos até o tempo devido, mas Ele já é dono de tudo, Efésios 1 diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de benção, Deus não está preparando uma benção para você nos próximos dias, nos próximos anos, Ele já abençoou, Ele está preparando você para acessar as bençãos, e se eu não estou as acessando, primeiro, é porque eu tenho que passar por uns processos, segundo, não é o devido tempo, dois anos atrás, o nosso filho maior, primogênito, a completar 20 anos, minha esposa, fizemos um esforço, Deus Deus tem nos abençoado, e então, como Ele trabalha em Joinville, mora em Joinville, longe de casa, Guarapuá, Joinville, quatro horas, nós decidimos dar um carro para ele, foi uma surpresa para ele, mas, eu não pude dar o carro para nossa filha, porque ela ainda era menor de idade, e muito menos ainda a caçulinha, mas semana passada, a nossa filha completou 20 anos, e a gente teve o prazer também de dar um carro para ela, imagina a caçulinha, e eu? eu pai, você deu carro para meus dois irmãos, e eu? o que que papai vai dizer para ela, 13 anos? tá, vamos para a loja, vou te dar um carro, não, ah papai não ama, não, você não atingiu a maturidade, a idade, para desfrutar do carro, quando você chegar lá, se tudo correr bem, papai também vai te dar um carro, o carro já é seu, é assim que eu falo, o carro já é seu, continua crendo, mas é no devido tempo, tem coisas que nós não experimentamos ainda, não é porque papai não quer nos dar, já é nosso, mas nós não estamos prontos para viver aquilo, estou falando com alguém aqui nesta noite, havia coisas na minha vida, que eu sonhei, que eu tinha certeza que Deus me falou, eu saí querendo ver acontecer, e não acontecia, e eu ficava chateado, eu ficava emburrado, eu olhava para outros, e parece que Deus só abre porta para os outros, para mim não abre porta, até que eu aprendi, que eu sou tão abençoado quanto os outros irmãos, aliás, eu sou tão abençoado quanto Jesus, o filho, eu sou tão filho quanto Jesus, e a Bíblia diz que ele já me entregou todas as coisas, é para dizer que ele já me deu todas as coisas, juntamente com Cristo Jesus, eu comecei, mas Deus, por que não está vendo acontecer, Deus diz, já é seu, mas eu preciso levar você a altura de viver aquilo, senão aquilo não será benção na sua vida, vai te destruir, tem coisas que Deus Pai, por ser amoroso, não vai te entregar só porque você quer, ele vai te entregar no devido tempo, amém? Ah, então você vai ser no devido tempo, então eu não quero mais, eu vou ficar de greve, vou ficar de birra, você que vai perder, mas ele já te abençoou, eu vim esta noite para dizer para alguém, Deus já separou bençãos para você, para 2020, ele já determinou, ele já liberou, ele já autorizou, ele já entregou, pode parecer está demorado, é o processo, e se você permanecer, se você acreditar, e se você continuar o processo, você vai desfrutar, e as pessoas verão, vão falar, mas não vão te impedir, e ainda vão te saudar, diga para alguém ao seu lado, você vai ver? eu não sei, mas o relógio voltou, será que porque já acabou o tempo, porque eu estou olhando aqui, agora está com 58 minutos ainda, eu me perdi aqui com esse relógio, pastor, é três dias, aleluia, diga para alguém que está ao seu lado, diga para alguém que está ao seu lado, você vai ver, você vai falar, não vai me impedir, e ainda vai me saudar, os irmãos de José viram, começaram a falar, tentaram impedir, mas não pode impedir, e no final, eles vieram saudar José, o que Deus tentou para mim, para você, e o que Deus quer fazer, nessa igreja, eles vão ver, eles vão falar, não vão impedir, e ainda vão saudar, vão reconhecer, e vão dizer, uau, olha o que Deus fez, o Deus que está no meio deles, é Jeová, é o Deus vivo, o seu Deus, vai levantar a tua cabeça, e outros vão reconhecer, que se não for o teu Deus, você estaria já destruído, mas o teu Deus é bom, o teu Deus está vivo, e o teu Deus é rei, e o teu Deus é o teu pai, e eles vão reconhecer isso, eles vão ver, eles vão falar, eles vão publicar, vão anunciar, vão distorcer, vão inventar, vão aumentar, vão diminuir, mas não vão impedir, porque o que Deus quer fazer, agindo eu, quem impedirá? aleluia, quem impedirá? Mas começa com o sonho, qual é o teu sonho? O teu sonho vai te levantar para lugares altos, ou teu sonho vai te destruir? O meu conselho nesta noite, quero terminar com os músicos podem subir, não sonhe como padeiro, se isso é um dos seus sonhos, leva para a cruz, mate-o, se desfaz desse sonho, o mundo secular quer que a gente sonhe igual eles sonham, ele quer que eu sonho com eu sendo projetado, eu sendo conhecido, eu sendo levantado, que eu sonhe e eu corra atrás desse sonho, para realizar esse sonho, é assim que é o mundo, sonhe que você vai alcançar, sonhe que você vai realizar, sonhe que você tem capacidade, sonhe que você é capaz, você tem isso, você tem aquilo, e é muito, muito sutil, e muito lindo, e as pessoas sonham e conquistam mesmo, mas lá na frente, se não cuidar, cabeça rola, mas se eu sonhar com a videira, o copeiro sonhou com a videira, sonhou ele servindo da videira para outros, no final, não só serviu, mas ele andava pelos corredores do palácio, e sabe, as pessoas passavam por ele, a Bíblia não conta isso, mas eu tenho uma mente fete e você tem, imagina o copeiro lá andando pelo palácio, pelos corredores, ele que vai servir primeiro, ele toma do que o faraó vai tomar, todo mundo conhece ele, e todo mundo sabe que ele foi fundamental, em trazer alguém que interpretou o sonho de faraó, todo mundo esquece dele, mas lá no palácio, lá no Egito, ninguém esquece dele, quando ele passa, as pessoas é ele, olha lá, as pessoas querem apertar a mão dele, ele é o chefe, copeiro chefe, ele é o único, que põe a taça na mão de faraó, não é um qualquer, o sonho, mesmo que você não é a peça central, mesmo que você não é o protagonista principal, mas sendo a videira, você vai ocupar lugares de influência, Deus vai te levar para lugares, Deus já está levando o pastor lá para os árabes, ele nunca sonhou com isso, você sonhou com isso? cadê o pastor? Você sonhou com isso? Ele nunca sonhou com isso, aí eles vão ouvi-lo, ele não fala nem a língua deles, nem muçulmano ele é, mas quando a gente sonha com o sonho de Deus, com a videira, Deus nos leva para os corredores de influência, Deus nos leva para influenciar pessoas, Deus nos leva não só para influenciar, mas nós mudamos a história, você vai mudar a história, você vai mudar a história de pessoas, de gerações, de famílias, você nem imagina onde Deus quer te levar, José achava que só o feixe ia se levantar, e os outros iam curvar, o que eles achavam? Ele não imaginava, que nações viriam até ele e se curvar diante dele, faraó diz, todo o Egito curva-se diante de José, o que ele disser, vocês fazem, eu ponho toda a autoridade na mão dele, tudo está debaixo dele, menos eu, o que faraó diz, mas isso já acontecia com José, sem ele perceber, quando ele chegou na casa de Potifar como escravo, Potifar colocou tudo na mão de José, menos a esposa e a sua comida, tudo debaixo de José, quando ele chega à prisão, o carcereiro coloca todo mundo debaixo de José, então José está vivendo o sonho em etapas e ele não percebe que o sonho de Deus está se cumprindo, Deus trazendo as pessoas para ele servir e ele exercer influência e ele servir essas pessoas, última palavra profética que eu quero liberar sobre alguém aqui nesta noite, quando quando você serve o sonho de Deus na vida de outros vai chegar sua vez quando você deixa de ser o foco peça central e eu vou servir o sonho que está no coração dos outros eu vou servir o sonho que Deus está dando para meu irmão o sonho que Deus está dando para minha liderança o sonho que Deus está dando para nossa igreja eu sou servo do sonho dos outros o seu tempo o seu dia vai chegar e Deus vai trazer pessoas que vão servir o teu sonho quando José serve o sonho do copeiro serve ao sonho do padeiro ele serve ao sonho de faraó chega a vez de José e Deus traz pessoas para servir os sonhos que havia em José Deus vai trazer pessoas que vão te servir para que o sonho dele que está no seu coração se cumpre mas antes eu e você precisamos aprender a servir o sonho de Deus no coração dos outros que onde nós somos pegos até quando que vai começar a fazer é o meu algumas histórias bíblicas são super proféticas que a gente não percebe Jacó foi servir Labão por anos e as vezes nós somos ensinados achando que só vamos ser bem sucedido próspero quando fizer para mim mesmo quando começar a fazer para mim Jacó se tornou próspero mais do que Labão quando ele trabalhava para Labão alô Deus multiplicou Jacó servindo Labão Deus foi levantando José servindo servindo Deus vai te levantar porque você vai servir outros ele exaltou Jesus acima de tudo quando ele veio servir ele diz o filho de Deus o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e porque ele humilhou-se e serviu até morte Deus Pai o exaltou acima meu irmão não é correndo atrás do seu que vai fazer você chegar lá sonha com o que Deus te deu mas procura meios para servir o sonho que Deus deu a outros para ministrar o sonho que Deus deu a outros para ser útil na realização do sonho que Deus deu a outros seja você essa pessoa e o seu tempo vai chegar o seu dia vai chegar e Deus vai levantar outros que vão servir o sonho que está em você coloque-se em pé diga para alguém se já não falou muita coisa ainda para ele talvez nada diga para esse irmão diga para essa irmã quando você servir o sonho que há em outros Deus vai usar outros para servir os seus sonhos quantos creem que Deus pode usar pessoas para servir os seus sonhos quando nós aprendemos servir o sonho que há outros procure alguém que tem um sonho de Deus que Deus colocou um sonho em vez de criticar em vez de resistir em vez de brigar para o seu sonho começa a sonhar o sonho deles sonha com ele sirva aquele sonho seja um canal seja o intérprete daquele sonho seja alguém que vai ajudar a realizar aquele sonho se tornar real Deus vai te levantar e outros vão servir o teu sonho quando José serve o sonho de Faraó José interpreta Faraó se vira para todos os cabeças que ele tinha e ele diz por acaso há alguém que o Espírito de Deus está nele igual a esse rapaz não existe então ele que vai ser e ele que vai realizar esse sonho eu dou toda a autoridade Faraó manda trocar as vestes dele manda trocar o nome dele dá uma esposa para ele muda a história de José e José está servindo o sonho de Faraó por sete anos e por mais sete anos e daqui a pouco todo Egito todas as pessoas vão começar a servir o sonho de José o feixe vai se colocar em pé depois da colheita e vão começar a se curvar diante dos feixes de José a lua a estrela e o sol os deuses da cultura egípcia vai se curvar diante de José e do seu Deus porque ele foi fiel no pouco sobre muito o Senhor colocou ser fiel no pouco também envolve servir o sonho que está no coração você sabe o sonho que está no coração do pastor para o próximo ano eu quero te desafiar nesta noite começa a servir esse sonho eu quero fazer parte desse sonho eu quero ver esse sonho se realizar é um sonho de Deus e na medida que nós servimos o sonho de Deus no coração de outro vai chegar o nosso tempo vai chegar a minha vez e quando chegar a minha vez eu não estarei só Deus vai trazer pessoas que também vão servir esse sonho e ele vai se realizar nessa semana de sonhos Deus quer ativar alguns sonhos em alguém você vai sonhar com a videira eu não sei se vai ter mesmo sonho que não copeiro vai dormir vai sonhar vai ver enxergar uma videira eu não sei mas Deus vai usar outras figuras outras ilustrações Deus vai colocar um sonho no seu coração talvez um sonho que vai envolver a empresa que vai envolver sua família que vai envolver finanças que vai envolver talentos mas você não é o protagonista você não é o foco central você é coadjuvante porque esse sonho convém que ele cresça e eu diminua mas eu vou diminuir tanto 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 que não tem mais para onde diminuir e Deus vai me levantar diz alguém está humilde Deus exalta mas aquele que é orgulhoso soberba Deus abate o caminho para cima é uma descida é que nem entrar no elevador e apertar lá décimo quinto andar em vez do elevador subir começa a descer mas não é décimo quinto andar mas quando desce de repente você vai achar que você está no décimo quinto andar mas como que eu cheguei ali assim que funciona o reino quem quer ser maior seja menor quem quer se honrar seja quem se humilha e honra os outros quem quer receber seja quem dá primeiro é um princípio diz dar e dar se vos há quer ser amado ame você primeiro quer que trate você com misericórdia trate os outros você primeiro com misericórdia porque assim como você fizer aos outros será feito a você a mesma medida que medides aos outros Jesus diz vos será medida o reino de Deus funciona contrário queremos ver a cidade toda se render a Jesus e vir até aqui quantos querem isso aleluia que seja nós que vamos atrás deles nós vamos servi-los nós vamos ter que tomar da videira entregar para eles nós vamos onde eles estão nas trevas nós vamos levar o fruto da videira para eles e quando eles beberem eles vão estar aqui se nós esperamos que eles veem como nós somos bons maravilhosos e que eles venham não venham mas quando nós servimos eles virão servir o nosso Deus Isaías diz que as nações virão a ti e te servirão Deus quer colocar sonhos nesta semana e nos próximos dias no coração de alguém sonhos maiores do que você mesmo sonhos com a videira verdadeira e algo extraordinário está para acontecer prepare-te no terceiro dia uma ação extraordinária vai acontecer e haverá uma virada toda vez que o extraordinário acontece há uma virada e eles vão ver e eles vão falar não vão impedir e ainda vão te sardar e a virada e a virada e a virada e a virada e a